Eu acho que eu preciso deles todos, né? Pois, eu chave-me que saiu com as mães que estão de ventas e ficam leiteada. Estes nós são muito brindos, brindos feitos, pai. O que é que funciona, rapaz? Eu vou querer ir lá para mim. Vai, abra! Aproveita para gravar agora. Estão todos em cima, deixe-me estar assim, vai aí. Estás a gravar? Ei, afasta-me. E aí, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora, o outro é o meu jogo. O outro é o meu jogo. Não lhe deu agora um treinador. No bife, como não é o quê? Um lugar que já rouba. É, um qualquer carro. Não lhe deu agora um treinador. Agora, não lhe deu. Agora, não lhe deu. Está só isso para lá. Está sempre no meu motor, estou-se indo para lá. Está só isso para lá. O que é isso?